Olá família Bugiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui no canal Família Bugiganga novamente Só que hoje, cara, eu tô de manhã e o que eu tô querendo, sabe o que que é? É um belo café da manhã Uhul! Vamos lá galera, vamos lá Ó, eu quero preparar um belo café da manhã, galera Eu quero te servir, eu quero que você se sinta bem aqui comigo Ai! Que isso, cara, o cabo da faca acabou com o meu lanche Vamos lá, opa, opa, na beiradinha Ó, não posso perder Hum, bananinha picada, que delícia Ó, bananinha assim é gostosa com açaí, cara Ai, 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 ah, perdi tudo Nosso Deus, quase na hora de servir o pessoal Cara, o que que eles vão comer? Só o pão agora? Ih! Ih, gente, o resto ficou todo mal humorado Não deu pra dar todo mundo comida, não Eu tava trazendo um prato cheio, cara Deixei eles perder aqui Ah, não acredito Vamos lá novamente Vamos novamente para mais uma rodada E dessa vez, deixa eu completar o meu ciclo de alimentos perfeito Vamos lá Mais um pouquinho Agora eu vou devagar Ó, uh, olha Pão, pão, pão Ele que é pão Uhul Agora mais um pouquinho aqui Ah, perdi o suco Ai! Ah! Caiu na água Calma, gente, calma Calma, ó Nível fracassado, cara Que que é isso? Calma, vamos ter Não vamos entrar em pânico, João Batista Você é bom nesses jogos As pessoas duvidam de você Mas você mostra o seu talento de pouco a pouco Vamos lá Mais dois pão Pão Agora morango Acho que é morango mesmo isso aqui Ah! Cara Cara, não pode esbarrar nem nada Se você esbarrar aqui, você já perde tudo Ih, eu quero desafiar vocês Eu vou tentar fazer isso aqui, gente Parece ser fácil, mas não é não Abaixou Vambora Vamos lá Não tem comida aqui Deixou eu ir andando Opa Ó, aqui tem bastante Se eu for esperto aqui Pegar as frutas, mas não conseguir pegar O restante Tá bom Deixa a serra sair Opa Ó, isso deu Eu passei Ah! De novo No final, cara Não pode apavorar, João Batista Ai, deixou todo mundo com fome Dois pães De novo Só vocês Ih, cara Só os primeiros aqui da fila Que tá conseguindo comer O resto lá de cima Não tá conseguindo comer nada Ó, vamos lá então Ó, deixa eu ir com calma, gente Eu tenho que conseguir servir a galera toda Ó Isso é tudo uma charada Olha Ih Meu Deus Eu consegui Opa Opa Uuuuh Que isso Ah, uma escada Achei que eu tava perdendo minha comida Nossa, Deus No meio Ah, passou Ainda bem Ó Vou ir no meio, gente Outro Ai, ai, ai É agora, gente É agora Perdi Ah, não Carinho Ó, aqui Será que tem alguém aí Que consegue passar esse desafio aqui Com esse prato cheio de comida? Porque eu Pelo que eu tô vendo aqui Eu tô achando impossível Olha que eu encho meu prato de comida Igual tá aqui Vem alguma coisa e me acerta Ah Ó Eu fico todo feliz, ó Agora mesmo Peraí Gente, se eu tivesse conseguido Ia ser muito fácil Consegui chegar até o final Eu não consegui dar comida pra todo mundo Mas Bastantes pessoas vão se alimentar Olha Ihuuu Nível 19 E vamos lá, gente 80% 80% concluído Pra mim conseguir ganhar essas frutinhas aqui, ó Que parecem cereja Vamos lá novamente? Deixa eu tentar aqui de novo Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos pegando mais Hum, delicinha Gostei, hein? Ó O problema é que se eu passar aqui a desafio de novo Ah, minha comida vai cair, cara Como eu vou passar aqui? Olha aí, ó Eu fiz um nível de comida tão alto Quer ver? Vai cair tudo? Ou será que vai cair só as frutas? Ah, ainda bem Achei que ia cair tudo Beleza, beleza Não perdi tudo Mas Estou indo muito bem Banana, banana Opa Aqui Isso Vamos lá Confete Ah, eles vão gostar, gente Panqueca com banana e confete Só faltou mel Ó Tem que tomar cuidado aqui, ó Eu ia me enganando ali, ó Ai, gente Eu acho que eu vou conseguir alimentar todo mundo agora Vamos lá devagar Devagar Ó Consegui chegar aqui Com esse tanto de comida Eles vão gostar agora Quase que eu fui no topo Uhul Pela primeira vez Olha lá Come tudo Ficou satisfeito? Isso aí, garotão Frutas Com a boa panqueca e mel Delícia E confete Uhul 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 Vamos para próximo nível Gente, agora eu fiquei feliz Comecei ruim Mas agora Dei a volta por cima Aqui Vamos pegar as moedinhas 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 Deixa eu pegar vocês Eu quero moedinhas Aham Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho desse lado Ah, tá Que tal aqui então? Beleza? Pronto Chegou a hora De ganhar novamente Ó, eu fiquei alegre Gente, que eu consegui Tratar Daquele camarada Opa Opa Isso é O que que dá pra voar? Aqui ó Isso aqui tem que tomar cuidado Essa bola aqui ó Ah, perdi tudo Perdi tudo Foi mal gente Foi mal Não deu pra alimentar Todo mundo Tá bom Três pessoas da fileira Que conseguiu comer alguma coisa Agora Eu vou ter que tentar de novo É ó Quando tem duas serras Assim ó Fica difícil demais Se a gente não controlar aqui A gente bate nelas Ainda bem que elas estão no começo Aí eu não vou ficar tão apavorado Vamos lá Ó Um paredinho aqui Querendo roubar minha comida Opa Parece que cai ali também Você viu? Vamos lá Pega um pãozinho Mais um pãozinho Opa Aqui na beiradinha Ó Nossa Se eu Passo daqui pessoal Eu não consigo voltar E abrir a porta Prontinho Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra me atrapalhar Aqui Ó Beleza Aqui tá mais fácil Se eu for esperto Eu vou conseguir alimentar Todo mundo que chega lá em cima No gigante Foi bem Foi bem Ah não foi ter lá em cima não Mas tá bom Errou Beleza Foi mal pessoal Quem tá lá em cima Vai ter que esperar Mais um pouquinho Vai ter que aguentar Mais um pouquinho Vamos lá E Continuando o progresso Ó Vou começar por aqui Porque se eu empilhar Primeiras frutas Não vai dar Então é preferido por aqui Ó Iupi Ó Ó Caiu Caiu De novo Vamos passar por aqui Pegando Pegando os alimentos Eu quero Dar comida Para meus amigos Ai Ai Só desbarrar Perdi Cara É muito na beiradinha Olha Ó Tem desafio Aqui Não dá pra ir não Não dá pra ir não Tentei Vamos lá Ó Isso aqui É o terror De quem tá tentando Fazer uma pilha de comidas É muito rápido Ó Uh Passei Não vai dar pra todo mundo comer Mas Ó Passei ainda Uhul Vamos lá Deixa eu ver quantas mesas Quatro mesas Ficou cheio de comidas Aí as outras ainda estão reclamando Cadê o meu rango? Cadê meu café da manhã? Então Vamos mais um nível Para finalizar Gente Vamos lá Eu creio em vocês Ipi Pegando 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 Dessa vez eu vou ir rápido Gente Eu vou ir rápido Eu quero alimentar todo mundo Eu quero colocar comida na boca daquele gigante Igual eu fiz da última vez Pelo menos uma queda Tomando um pouquinho aqui Beleza Ai Cuidado E aqui tem uma coisa também Se você não Não fizer direito Você Opa Você cai Ó Peguei bem Gente Peguei bem Ah Perdi ali Olha Ah Que tanto de pão Cara Peguei a fruta Peguei Vamos abrir Aqui Ah Era para ter passado Não vai dar Se eu tivesse pegado aquele pão todo Ia dar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih Não foi Tá bom Tá bom Infelizmente aquele gigante lá em cima Vai ter que comer No outro dia Porque hoje O vídeo acabou por aqui Então é isso aí Seus bugigangas Não se esqueça de deixar o seu like E também se inscrever no canal Beleza Tchau para vocês E até a próxima Come on